Rafael detona, sai da frente que é pedrada Tu fala mal, eu falo bem Tá desaiu no meu progresso E aí DJ Leozinho, solta o hit, tá? Ó! Tu fala mal, eu falo bem Tu fala mal, eu falo bem Tá desaiu no meu progresso Tá de olho nas minhas notas de sério Tu fala mal, eu falo bem Tu fala mal, eu falo bem Tá desaiu no meu progresso Tá desaiu nas minhas notas de cem De cem Eu vou partir da ilha bela Deixa de ouro, tá sério e gold Nós vivendo um só raiar Ela é puta, mas é uma cinderela Já subi, já desci muito morro Já vi minha cota passar Não vou perder pra playboy, não, não Pega a visão, sem emoção E lá tu tá do foguetão Hoje tá tendo uma condição Ela acertou no garotão Mil e duzentos cê bem pulou Tu não está do popozão Dessa puta cara de um barão É devagar, devagarinho Pisa fofo, pisa gordinho Gira de malandro, velhinho Só de maloca, zé capagodinho É devagar, devagarinho Pisa fofo, pisa gordinho Gira de malandro, velhinho Gira do zé capagodinho Tu fala mal, eu falo bem Tu fala mal, eu falo bem Tá desaiu no meu progresso Tá de olho nas minhas notas de sangue Tu fala mal, eu falo bem Tu fala mal, eu falo bem Tá desaiu no meu progresso Tá desaiu nas minhas notas de sangue Dizé! 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 E aí, DJ Leuzinho! Solta o hit, tá? Fael, detona! Sai da frente que é pedrada!